Está a subir a pressão pelo reforço da vacinação contra a Covid-19 no Canadá, em causa a variante Omicron, responsável por vários surtos no país e por uma nova vaga de restrições nas províncias. Segundo dia 20 de dezembro, foi a data escolhida para a introdução de novos limites à lotação em vários espaços no Quebec. Todos os bares, restaurantes, lojas de retalho e locais religiosos ficam assim obrigados a operar com apenas 50% da respectiva capacidade. A par disso, as festas passaram a ser proibidas. Dançar e cantar carawak em bares, discotecas e restaurantes deixa também de ser permitido. O premier do Quebec diz que a vacinação não chega para travar a Omicron. François Ligot voltou ainda atrás na decisão de permitir 20 pessoas em festas de Natal, descendo esse limite para as 10 pessoas por evento. Já em Ontário, o premier de Goford reintroduziu a regra que corta para 50% o número de pessoas que se podem reunir em espaços com capacidade para mais de mil pessoas. Tanto em Ontário como no Quebec, os casos diários já ultrapassaram os 2 mil nos últimos dias. Além disso, as últimas projeções indicam que o número vai aumentar, a menos que sejam tomadas medidas vigorosas para combater a Omicron. A nova variante também está a preocupar Jacinto Roudot. O primeiro-ministro apelou ao cuidado dos canadianos nesta época festiva. O líder liberal avisa que as decisões tomadas nas próximas duas semanas se vão refletir no resto do inverno. Roudot alerta que o futuro pode ainda trazer mortes, pressão nos hospitais e golpes na economia caso os canadianos não se responsabilizem. O governante apela ainda à administração da terceira dose da vacina para ultrapassar esta ameaça da Omicron.